Atenção, prepare-se! A Zenir fechou a maior negociação em colchões do Brasil. É a semana dos colchões Zenir. Amigos da Iguatv, TV Mais, conversa aqui com o doutor Jorge, um dos diretores da equipe do Iguatú, que vem acompanhar os treinamentos, que vive essa expectativa, doutor, de passar para uma grande final. Como torcedor, como diretor, como é que fica a expectativa do diretor e do torcedor numa hora dessas tão importante para a história do Iguatú? Muito boa tarde. Boa tarde, amigos da Iguatv. Como você mesmo está dizendo, nós estamos aqui hoje mais como torcedor, né? E para dar um incentivo como diretor a essa equipe, essa equipe maravilhosa, equipe formada de guerreiros, que desde então todos nós acreditamos desde o início e está chegando sempre a hora da verdade, né? Superamos a batalha contra o Ceará, esporte em clube, que poucas pessoas acreditavam, mas os nossos guerreiros mostraram dentro de campo. E mais uma vez toda a diretoria, toda a torcida está aqui mostrando e demonstrando a força e a fé nesses jogadores que estão aqui para a gente passar por essa batalha. E se Deus quiser, nós vamos ganhar do Calcai. E se Deus quiser, chegar numa final e quem sabe ser campeão cearense. É uma expectativa muito positiva. E por falar expectativa, presença de público. Como é que a diretoria vem avaliando esse público que deve comparecer ao estádio? O chamamento vai ser feito, vai ter carro de som, vai ter trio na rua e o jogo é bom. E a expectativa do público? Isso mesmo, né? Existe uma euforia muito grande, né? Já em torno de todo o Iguatu e de toda a região para esse confronto. Vamos lotar o nosso querido Morenão para dar força a essa nossa equipe. Vamos trazer nossos amigos, vamos trazer nossos familiares e fazer uma belíssima confraternização como de fato vai ser um show, um espetáculo no time do nosso Azulão aqui dentro de campo. Parabenizar até a diretoria pela iniciativa, né? O ingresso foi, está um pouco mais barato em relação ao que foi passado, foi de 40, baixou para 30. E ainda teve uma coisa que era inédita, o ingresso diferenciado. Quer dizer, quem gostava de pagar 20, vai ter a oportunidade de pagar 20, que vai ser do lado oposto à arquibancada da parte das cadeiras. Quer dizer, dando a oportunidade para o pessoal se dividir e vir ao estádio, né? Isso mesmo, a gente está fazendo toda uma logística, todo um planejamento para que todos, mediante as suas condições financeiras, econômicas, que não está fácil para ninguém, que a gente possa vir e ter o lazer também, né? Ter essa alegria, né? Esse prestigiar o nosso time do Iguatu, prestigiar o Azulão, para que a gente possa fazer uma belíssima festa. Por isso que a gente também fez essa promoção, já que pouquíssimas pessoas vêm do time adversário, a gente colocar lá do lado oposto, né? Da arquibancada que é comum, todos nós estamos, colocamos um preço mais acessível para que as populações que estejam hoje com maior dificuldade financeira também tenham essa condição. Por isso que nós da diretoria pensamos nisso, graças a Deus, é uma diretoria formada, não pensando em lucro, não pensando em nada, pensando apenas no bem-estar da nossa ADI, apenas no bem-estar do nosso time, né? Do Azulão. Por isso que a gente está fazendo tudo isso para que o espetáculo seja belíssimo e que todos tenham o prazer em vir, prestigiar, se Deus quiser, a vitória do nosso Iguatu. A gente sabe que o Iguatu trabalha muito, essa diretoria a gente já conhece de muito tempo, são abnegados e que todo esse conjunto, diretoria abnegada que trabalha muito, comissão técnica reconhecidamente vencedora e um elenco que deu a volta por cima, que tudo isso combine e vá convergir para essa vitória que a gente tanto espera, é o que a gente deseja. Isso mesmo, Zifrano, é o que a gente está fazendo, é um conjunto e todo um planejamento, né? Onde envolve toda a sociedade, onde envolve todo o comércio, onde envolve a gestão municipal, onde envolve a população por inteiro. Então, está na hora da nossa festa. Foi uma belíssima festa contra o Ceará e, se Deus quiser, agora nós vamos fazer uma belíssima festa contra o Calcaia para a gente chegar a, quem sabe, uma grande final inédita, que jamais passava na cabeça de qualquer iguatuense ou qualquer pessoa da região, um time do interior, na altura do campeonato, do jeito que o futebol cearense está em alta, com o Ceará e Fortaleza, todos os dois consolidados na Série A, jogando os campeonatos internacionais e o Iguatu chegar e já derrubar um gigante desses e, se Deus quiser, nós vamos derrubar os outros gigantes que estiverem pela nossa frente. Muito obrigado, desejamos sorte, um abraço e obrigado por ter cedido esse espaço para a gente. Colchões é na Zini, o melhor está aqui!